Olá pessoal, tudo bem? Começa agora o Universo Infantil, o programa que fala sobre o mundo das crianças. Aqui você confere dicas, notícias e reportagens especiais sobre a saúde dos jovens. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante, a obesidade infantil. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 44 milhões de crianças de todo o mundo estão obesas e a tendência é que esse número cresça. A gente sabe que a criançada adora comer besteiras, não é mesmo? Fast food então nem se fala, principalmente quando vem com brinquedos. Por isso é importante ficar atento ao cardápio infantil. Além de prejudicar a saúde, esses alimentos muito industrializados e normalmente de rápido preparo podem comprometer o aprendizado infantil. Pelo menos é isso que defende um estudo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, quanto maior o consumo de fast food, menor o desenvolvimento educacional e pedagógico das crianças. E sabe por quê? De acordo com a autora do levantamento, esse tipo de refeição não possui todas as vitaminas e minerais para o desenvolvimento dos pequenos. Pensando neste problema da obesidade infantil, uma equipe da UBS Jardim e Porã, na Zona Sul de São Paulo, criou um grupo de reeducação alimentar para as crianças. Lá eles se divertem e ainda aprendem a comer direito. Eu fui até lá conhecer esse projeto e você confere agora na reportagem. Lanche, pastel, quem é que não gosta dessas delícias? O problema é que elas fazem mal para a nossa saúde, principalmente para as crianças, que estão habituadas a comer esse tipo de alimento cada vez mais cedo. Um estudo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mostra que entre 1990 e 2012, o número de crianças obesas passou de 31 milhões para 44 milhões. Ainda segundo a instituição, se a tendência se mantiver, esse número pode chegar a 75 milhões até 2025. Então são crianças que lá no futuro podem desenvolver principalmente obesidade, que é uma doença crônica, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, osteoporose. Então realmente, você não se alimentar bem, você pode trazer não só agravos em termos de nutrientes, mas no seu corpo como um todo, virar um idoso cheio de doença, cheio de problema. Justamente com esse foco, a UBS Jardim e Porã, na Zona Sul da capital, criou um grupo voltado para crianças, com o objetivo de reeducar a alimentação de cada uma. Para isso, a equipe desenvolve diversas brincadeiras com os participantes. Hoje, por exemplo, eles criaram em conjunto uma pirâmide alimentar, que orienta a quantidade ideal de consumo dos alimentos por tipo. Além disso, a criançada foi vendada e eles tiveram que descobrir o vegetal que estavam tocando. Descoberta a beterraba e a cenoura, chegou a hora de experimentar. E que tal azeite para dar um pouco mais de sabor? Aqui, diversão e qualidade de vida andam juntas. Com ela crescendo, a gente garante dos nutrientes adequadamente, ela vai ser uma criança que vai ser, que vai brincar, que vai ter um bom desenvolvimento escolar, vai ser uma criança que vai ter uma afetividade em casa. Então, o alimentar saudável, ela beneficia o organismo como um todo. Na sala ao lado, enquanto as crianças se divertem e aprendem a ter uma alimentação melhor, os pais também são instruídos. O que a gente pensou? Trabalhar com esses pais, mesmo que eles moram em residência, que são muito pequenas, que muitas vezes não tem quintal, a gente passou para eles a ideia de trabalhar com garrafa pet, algum recipiente que eles possam usar para eles terem uma horta, mesmo no pequeno espaço que eles têm em casa. Apesar de a gente morar em uma região que a gente pensa que todo mundo tem um sítio, e não é bem assim. Eles moram em casas muito pequenas, uma área muito carente, e com essa ideia que a gente teve, a gente já está tendo bons resultados. Colocando essas ideias em prática, os pais contribuem para uma vida muito mais saudável do filho. Afinal, são esses responsáveis que farão a diferença em uma real mudança no cardápio das crianças. Principalmente os pais também fazerem uso de uma alimentação saudável, né? Então, comer bastante fruta, verduras, saladas, sempre estar consumindo os lácteos, que são os leites magros, queijos e iogurtes, procurar se alimentar junto das crianças. A gente gosta de orientar também que eles, quando forem fazer compras, seja na feira, no mercado, estar levando as crianças para as crianças reconhecerem esses alimentos e ajudar no cozimento em casa. Eu acho que isso já é um belo de um pontapé para essas crianças criarem vontade de experimentar novos sabores. E se você também quer fazer parte dessa turma, aproveite para mudar de vida agora mesmo. Compareça na UBS Jardim e Porã e se informe. Lembrando que esse grupo, ele acontece uma vez por mês aqui na unidade, é um grupo aberto para toda a população, claro, é um grupo para criança de 8 a 13 anos, mas é um grupo aberto. Então, quem viu, achou interessante, é só vir se informar aqui na unidade com a equipe. Essa iniciativa da UBS Jardim e Porã é de fundamental importância para a saúde das crianças. Quando a gente leva conhecimento por meio da diversão para elas, tudo fica mais fácil. A gente viu na matéria que no encontro o grupo desenvolveu de forma colaborativa uma pirâmide alimentar. Mas você sabe o que é isso? Vamos conhecer um pouco mais sobre ela agora! Bom, vamos entender o que é a pirâmide alimentar, uma ferramenta tão útil para o nosso dia a dia, principalmente nas nossas refeições. Bom, a pirâmide alimentar nada mais é do que um simples método de a gente saber quanto a gente pode comer por determinado tipo de alimento. Vamos compreender melhor, então, como que funciona a pirâmide alimentar. A pirâmide nada mais é do que um triângulo aqui no nosso caso. Por exemplo, se a gente dividir em quatro partes, nós vamos ter essas seções. Aqui na base, por exemplo, nós temos um espaço muito maior que aqui no topo. Aqui as setinhas indicam para você saber essa diferença. Ou seja, todos os alimentos que a gente colocar aqui na base, nós vamos poder consumir muito mais ao longo do dia. E os alimentos aqui no topo, por consequência, nós vamos consumir menos. A pirâmide, ela segue uma escala do maior para o menor. Ou seja, os alimentos que estão aqui no meio, a gente vai comer de forma mais regular, moderada a situação. E aqueles abaixo, nós vamos consumir mais e, como a gente falou, acima menos. Bom, mas a nossa pirâmide, ela é dividida por tipos de alimentos. O que a gente pode comer e o quanto a gente pode comer por dia. Vamos entender, então, a nossa divisão. A pirâmide aqui já com os alimentos, para a gente entender como é que ela funciona. Na base, nós temos os cereais, os pães, os tubérculos e as raízes. O que são os tubérculos? É a parte grossa do caule que cresce debaixo da terra. Então, são todos alimentos que nascem debaixo da terra, por exemplo. A batata é o maior exemplo de tubérculo para a gente entender. Nesse tipo, aqui na nossa base de alimento, a gente pode consumir por dia, de 5 a 9 porções. Subindo na nossa pirâmide, nós temos as hortaliças, que nada mais é que uma designação genérica para plantas cultivadas em hortas e reservada para o uso culinário. Ou seja, legumes e verduras, que está todo mundo acostumado. Os legumes e as verduras, nós podemos consumir de 4 a 5 vezes por dia. Do outro lado, ainda na parte de cima da pirâmide, nós temos as frutas. De 3 a 5 vezes por dia também. Mais acima, há o leite e os produtos lácteos. Já diminuiu. Você observa que quanto mais a gente está subindo, menor é a quantidade de porções diariamente. O leite e os produtos lácteos, por exemplo, nós podemos consumir até 3 porções por dia. Há também as carnes e os ovos, uma a duas vezes diariamente. Há as leguminosas, uma porção. Já reduziu bastante, né? No topo, nós temos os óleos e as gorduras, uma a duas vezes por dia. E há, para a gente finalizar, os açúcares e os doces também, de uma a duas porções. Mas você deve estar se perguntando. Tiago, você citou aqui as hortaliças, os legumes e as verduras. De 4 a 5 porções. Eu posso comer o quanto que eu quiser? Não é bem assim. Vamos entender, então, aqui por setor da nossa pirâmide, o quanto a gente pode consumir. Lembrando que é sempre preciso procurar um nutricionista que vai te adequar o cardápio correto, te orientar da melhor forma para você seguir com uma alimentação saudável. Aqui nos cereais, nos pães, nas massas e nos tubérculos, que a gente observa na base da nossa pirâmide, nós temos, por exemplo, a batata cozida, é permitido consumir uma unidade por dia. Em contrapartida, o biscoito de água e sal, por ser menos calórico, ele aumenta a quantidade. 5 unidades. Então, alguns, aqui você está observando na nossa tela, alguns dos exemplos de alimentos pertencentes ao grupo de cereais, pães, massas e tubérculos. Próxima parte da nossa pirâmide, as hortaliças. A gente falou da cenoura, a cenoura crua, por exemplo, é permitido comer duas colheres de sopa. Se ela for cozida, a gente pode consumir até sete fatias dessa cenoura. Ou seja, a gente tem observado aqui que por mais que a gente possa comer as hortaliças de quatro a cinco vezes por dia, é preciso ficar atento à quantidade de alimento por tipo. Há alguns alimentos que a gente pode consumir mais ao longo do dia e outros alimentos menos. Então, é preciso uma orientação nutricional. Subindo na nossa pirâmide, continuando, nós temos as frutas. Quem faz regime sabe, né? Tem muitas frutas que são mais calóricas e outras menos. Por isso, é permitido comer mais ou menos ao longo do dia, dependendo da fruta. Vamos pegar um exemplo aqui para você ter uma ideia. A manga é permitido meia unidade por dia. Em contrapartida, a ameixa vermelha já pode duas. Então, é preciso prestar atenção na quantidade de alimento aqui, no caso, as frutas. Continuando a nossa pirâmide, nós chegamos no leite e nos derivados, que é permitido comer até três porções por dia. Um queijo tipo minas, uma fatia grossa é o permitido diariamente. O queijo e mussarela já amplia três fatias finas. Então, por exemplo, se você no café da manhã já colocou duas fatias de mussarela, você só pode consumir mais uma ao longo do dia. Lembrando que os leite e os produtos lácteos só pode consumir três porções diariamente. Ainda na nossa pirâmide, nós temos as carnes e os ovos, também de uma a duas porções diariamente. O frango assado sem pele, ó, sem pele. Muita gente gosta da pele, mas nesse caso, o frango assado sem pele, a gente pode comer uma concha. E o presunto, como a gente pode observar, aquele que permite maior quantidade, cinco fatias finas por dia. Então, aquela combinação do presunto e queijo, se você fizer todo dia, ao longo de todo o período, repetindo essa refeição mais de três vezes, por exemplo, no caso anterior, você vai estar ultrapassando o limite ideal para a sua alimentação diária. Continuando a nossa pirâmide, nós chegamos nas leguminosas. E você deve estar se perguntando, Tiago, o que é leguminosas? Lembra muito o termo legumes. É a mesma coisa? Não, não é. As leguminosas nada mais é do que uma família de plantas cujo fruto é a vagem ou o legume. Então, por exemplo, nós temos os feijões, nós temos o grão de bico, a ervilha, a soja, a lentilha, a fava, por exemplo. Esses tipos de alimentos que eu acabei de mencionar são as famosas leguminosas. Então, não pode confundir com os legumes. É uma grande diferença. Os legumes ao longo do dia a gente pode comer muito mais do que as leguminosas, que de acordo com a recomendação é uma vez por dia apenas. Então, o feijão que já está acostumado no cardápio brasileiro, o feijão cozido, ele pode, a gente pode consumir ele uma concha pequena por dia. E isso aumenta para o grão de bico, por exemplo, na verdade equivale duas colheres de sopa também. Então, diminui o grão de bico, é preciso comer menos ao longo do dia. Então, esses são as leguminosas. Subindo na nossa pirâmide, chegando no topo, que está dividido ao meio, nós temos os óleos e as gorduras. Lembrando que é preciso evitar mesmo reduzir a quantidade ao máximo. E aqui, os óleos e as gorduras são permitidos apenas uma a duas vezes por dia apenas. Vamos pegar um exemplo. O óleo de soja, que faz muito bem. Se você não utiliza o óleo de soja na sua casa, é melhor utilizar esse tipo de óleo. É permitido uma colher de sopa. Nossa, Tiago, mas eu queria fritar uma coisa na minha casa e não dar uma colher de sopa. É justamente por causa disso. Evite a fritura na sua casa. Vai melhorar muito a sua saúde. Prefiro assados, que a comida fica muito mais gostosa também e ainda faz bem para o nosso corpo. O bacon, ó, meia fatia por dia. E a manteiga e a margarina, que a gente está acostumado a passar no pão, meia colher de sopa, porque tem bastante gordura. Chegando na parte final da nossa pirâmide, nós temos os açúcares e os doces, um a duas vezes por dia. O açúcar, olha aí na tela, uma colher de sopa. O bombom, apenas uma unidade por dia. A goiabada, uma fatia fina. E o mesmo vale para o pudim, uma fatia fina. Não é porque você pode comer apenas uma, duas vezes por dia o açúcar e os doces que vai abusar, né? Não pode. Tem que ser uma fatia reduzida em pouca quantidade. Bom, agora que você entendeu como que funciona a pirâmide alimentar, muito fácil você colocar essas ideias em práticas, né? Gente, lembrando, é preciso ficar atento. Essa pirâmide que a gente mostrou aqui é apenas para ilustrar de forma didática como seria uma refeição adequada ao longo do dia. É sempre preciso procurar um nutricionista, um clínico que vai te orientar a você a fazer uma reeducação alimentar, se comer correto ao longo do dia. Universo Infantil fica por aqui. Não se esqueça de colocar essas dicas em prática. Cuidar da alimentação da criança logo cedo previne uma série de problemas de saúde e contribui para um crescimento mais saudável. Um forte abraço para você e continue assistindo a programação da Rede São Paulo Saudável.